Não. Não, eu tô tentando comer um pedaço de bolo e ela não deixa, porque agora que eu tô duas, com dois negócios, eu não tô nem aí que vai todo mundo pro taco nada. Ela tá falando sério, eu não tô brincando. Você me ajuda aqui, ó. Ela foi mesmo, eu segurei ela de verdade, eu acho. Ela foi uma doida. Sou sim. Sou. Eu sou uma doida. Não! Ela foi mesmo. Eu vou, hein? Para! Olha que eu vou. Só uma lambida, já resolve? Uma lambida na tábua. Toda assim. Segura ela, segura ela. Ela quer comer o bolo, vai comer o bolo pra todo mundo tá com nada. Eu quero que todo mundo vá pro taco nada. Não, não, não. Não, não. Não. Você sabe que você vai ter que me soltar em algum momento, né?